Assista até o final e se surpreenda com essa historinha Se inscreva no canal 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 E olha, eu escolhi matricular vocês na melhor escola de balé daqui de Brookhaven Então eu tenho certeza que vocês vão arrasar, crianças Ai mamãe, eu tô um pouco nervosa e se eu errar os passos Mãe, a gente treina Errei, ninguém nasce sabendo, filha No começo provavelmente vocês vão errar mesmo Mas é super normal e depois eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem Tá bom mamãe, a senhora é a melhor mamãe do mundo Agora a gente tem que ir pro shopping, porque lá que fica o balé Tá, eu vou pegar o carro e a gente vai Então é isso Eu posso ir com a maninha sozinha de bicicleta Não, não, não Eu não vou deixar Mas é perto Ah meninas, a gente não é acostumada a andar aqui em Brookhaven Geralmente a gente sempre está em Berry Avenue Eu e a vovó e a mãe Amanhã a gente já foi pra cá A gente já andou A vovó ainda deixou a gente sozinha E se não for seguro, Kimberly? Mamãe Mamãe, confia na gente A gente tem celular E se acontecer qualquer coisa A gente liga pra senhora e pede socorro E também a gente pode acionar aquele negocinho que a senhora deu pra gente Que tem o S.O.S E se roubarem o negocinho de pedir ajuda Tá guardado mamãe Isso aqui é com três, com cinco cadeados ainda É, tá muito seguro, confia na gente Tá bom, olha Mas qualquer coisa vocês liguem para a mamãe, tá? Mamãe, se tiver alguém legal A gente, se não tiver ninguém Ninguém legal A gente não convida pra nossa festa que a gente vai fazer hoje, tá? Ah, do pijama? É Isso, eu tô super ansiosa pra festa do pijama Só que a gente vai convidar quem é legal Tá bom, então é o seguinte Eu vou ficar olhando vocês da janela, tá? Venham Daqui da varanda Cresceram tão rápido as meninas A gente tem que se vestir Tá bom Ai meu Deus do céu Vocês estão perfeitas, filhas Estão me lembrando de quando eu era bailarina Sabiam que eu era uma das melhores bailarinas da escola Nossa mamãe, imagino que sim Agora a gente precisa ir porque a gente tá atrás Para a escola de balé, mamãe Para a escola de balé, né? Sim, sim Para a escola de balé Cuidado, Kimberly Isso é radical Ai meu Deus Tá, vamos lá Eu vou indo na frente Tá, eu tô chegando também Aham Tá bom E além da gente ser as melhores Acho que a gente também vai ser as mais lindas Sim, nós estamos perfeitas Ai, a deus toda surda, hein? É bom que você tá longe Ah, tá aí, tá perto agora Vai Tchau, mamãe Tchau, filhas Boa aula Vamos lá Olha, bem pertinho O meu do bem que eu falei pra mamãe Nossa, é muito perto Eu achava que era mais longe, Kimberly Ai meu Deus do céu A gente agora é bailarina Você tem noção? Entendo sua vida real Que legal Ai, tem um zumbi roche aqui Ai, verde Meu Deus É mesmo a cara dele Sim Ai, tomara que a nossa professora seja legal Vamos conhecer Eu acho que ela é um pouco rígida É, mas ela é bonita Sim, ela é tão linda Olá, meninas Vocês são Kimberly e Maggie? Uhum Isso mesmo, professora E posso demonstrar um... Agora não Eu primeiro preciso passar as regras daqui Kimberly Primeiro, filha Vem conhecer as novas amiguinhas É, quem é essas garotas feias Olá, muito prazer Eu sou melhor daqui Primeira regra Ninguém pode ser melhor do que eu Segunda regra Eu sou a mais bonita daqui Terceira regra A mamãe é minha Vocês não conversam com ela Essas pobres Filha, você não pode falar assim com as amiguinhas Entendeu? A senhora sempre dizia que eu podia falar do jeito que eu quiser Não, não Mas eu falo no sentido profissional Você é a melhor aluna E com certeza a melhor bailarina de Brookhaven Mas você não pode tratar as novas alunas mal Ok? Eu sou uma encontrada no lixo? Que é isso, minha filha? Desculpa, meninas A minha filha é um tanto quanto... Ai, como é que eu posso dizer? Meio arrogante? Exatamente Bastante arrogante Mas, é... Fazer o que? Ela realmente é a melhor Com o treino vocês podem chegar um pouquinho aos pés dela Eu sou a tri... A chiquinha A maior de Brookhaven Ok, vamos deixar de conversa Filhinha E meninas É... Escolham seu local, por favor Primeiro não é Brookhaven É Brookhaven Agora pronto Você quer ser a melhor? É bem pra cima, bem pra cima Não mexe com a minha irmã, garota Mexeu com uma Mexeu com duas Exatamente Nós somos melhores amigas É, parou Filha, por favor Vá pro seu lugar Mexeu com uma Mexe com duas Filha Ai, tá Meu Deus Ai, eu não gostei dessa garota Agora vamos para o apoio Filha, você vai ficar me atrapalhando mesmo? Desculpa Ok, obrigada Bom, filha É o seguinte Crianças no geral É, Kimberly A sua perna não está muito nas pontas, tá? Eu preciso que você fique mais nas pontas dos pés Vai doer, mas é necessário Aqui não tem moleza Não tem corpo mole Então, postura Viu, sua borra? Filha, por favor Eu sei que elas são bem desprovidas de inteligência Mas não fale isso agora Meu Deus Kimberly, você está vendo como elas são arrogantes? Elas duas É, até a mãe Eu estou ouvindo algum barulho? Não Ok Então façam o que eu estou mandando E Maggie, o que é isso, minha filha? Pera aí Deixa eu ver isso aqui Parece até piada Você nunca foi a mala de balé? Deixa eu ver Filha pra mim, mamãe É, Maggie Eu vou tentar desenhar pra você Você está sendo muito, muito... Mamãe, olha esse vídeo aqui Aconteceu alguma coisa, Kimberly? Não, não Ah, ok Continua, Maggie Eu quero que vocês sejam as melhores, entendeu? Não quanto a minha filha É impossível ganhar dela Ela é a melhor sempre Mas eu quero dizer pra vocês que A diretora aqui da nossa oficina de balé Eu sou a diretora daqui, galera Exatamente E sem arrogância, Maria Eu sou novatas Claro, Dona Elisabeth Sem arrogância Eu não sou arrogante, querida E sua filha, primeiramente Ela está a um passo de ser expulsa Que é isso A minha filha é a melhor Bom, posso falar agora? Vocês vão ficar me atrapalhando Claro, né? Pode sim Estamos dando o nosso melhor A gente quer se esforçar ao máximo Deixa eu só pegar ali o papel Que eu quero mostrar pra vocês Um minuto A diretora A diretora pelo menos é boazinha, né? Pelo menos, né? E aí, burras? Nossa, garota Por que você é assim? Você deveria Ser mais educada com a gente Júlia, pode para o seu canto Vai ser a expulsa Ai, pra Deus Ai, que desculpa Nossa, você viu Que me ame você, garota Respeito mais, né? Você viu aí Ela quase falou velhota Eu vi Total falta de respeito E pelo que eu percebi Ela é assim Porque a mãe dela gosta de mimar ela Eu, hein? E os seus cabelos sonhos Só se fosse você, querida Nem sabe fazer coque direto Quem te perguntou? Voltei A minha boca falou Filhinha, só um minuto, meu amor Preciso passar uma informação Para essas garotas iniciantes Bom Haverá um concurso de balé aqui E eu preciso, né? Que vocês participem também Ordens da diretora Sei que a minha filha irá ganhar E vocês são iniciantes Nem sabem fazer um passo direito E com certeza irão perder Mas fazer o quê? A diretora quer que todos participem Ah, sim, senhora Então, me falem o nome de vocês Completo E peça pra mãe de vocês Em fazer o cadastro mais tarde O evento acontecerá na próxima semana E é melhor que vocês se esforcem Porque a nossa escola é a primeira do mundo E se vocês errarem qualquer passo A gente perde feio Para as outras escolas Entenderam? Sim, sim Maria, se você fizer mais alguma rogaça Com essas garotas É o fim da linha Tá me ouvindo? Ok Então eu vou falar de uma forma mais tranquila Meninas Por favor, se esforcem Para que a gente ganhe Obrigada Meninas Cheguei Com licença, professora Tô tão emocionada Minhas filhas agora estão fazendo balé Ah, que legal Olá, querida Tudo bem? Gostaria de falar um pouquinho Sobre as suas filhas E como foi o primeiro dia delas Posso? Claro Pode falar sim Como é que foi? Bom Elas foram péssimas Olha Sim, querendo também Entender essa conversa Mas elas não foram péssimas Quem foi a péssima mesmo Foi a sua filha Que nada Foi a mais boa ideia Que essas horror Essas horrorosas Que foram ruins Nossa Que isso, mocinha Mas você é muito bonita Parece que elas Mas elas nem puxaram O AVC Parece que puxaram Alguém da sua família São muito feias Que isso? As minhas filhas São lindas Muito lindas Puxaram quem? O palhaço? Você poderia Ensinar modos A sua filha Não acha? A minha filha É educadíssima 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 Tão educada Que foi ignorante Com as filhas Da Kate É, também achei Acho que ela deve Desculpas, não? É, filha Pede desculpas Meninas Desculpa Horrorosas Filha Fala direito Desculpa Nossa Mamãe Vamos pra casa Acho que o nosso Primeiro dia Hoje Não foi muito legal Hum Eu já sei O que a gente pode fazer Como a impressão A primeira impressão Não foi tão boa A gente vai fazer Uma festa do pijama Lá em casa Você tá convidada Pequenininha Não, mamãe Calma, filha Posso ser que assim Vocês fiquem próximas Não, eu não quero Ficar próximo dessa garota Eu não acho Que seja uma boa ideia Mamãe Ela é muito arrogante Hum Calma, filha Vamos mostrar pra ela Que a nossa família É uma família Muito alegre e feliz E assim Ela também pode se tornar Uma pessoa alegre e feliz E vocês não precisam Ficar brigando Você deixaria Sua filha aí? Não, ela não deixaria A gente já sabe Ela é muita roupa Claro que eu deixo Quando será? É hoje à noite As meninas vão organizar tudo Então Você vai, pequena Você deixa ela aí? É, Maria Não é? Eu não queria ir Nesse pelunca Nossa, mochinha Sua mãe não te dá educação Não, é? Não Ela é Eu sou muito linda Filha Nesse pelunca Filha Para, filha Ela pode ir Sim Ela estará lá Tá, querida? Ela estará Espera aí Você é a Kate A Kate De Beravani, não é? Ah, sim A gente é muito Então Que horas vai começar Esse evento horrível? Quer dizer Esse evento maravilhoso? Eu ouvi Tá, você falou É evento horrível É, brincadeira 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 E você não seja Muito burra Meu Deus É, Kimberly Vem cá, filha Não fala assim com as pessoas Mamãe Primeiro Aquela garota É uma arrogantezinha E agora quer defender Uma arrogante Não, a gente não pode Tratar ninguém mal Tá bom? Não pode tratar ninguém mal Oh, mamãe Para de defender os outros A gente passa um dia estressante A história fica defendendo os outros Fica mais estressante ainda Né, mamãe? Ela é o melhor, gente Várias vezes, mamãe Ai, tá bom Então vamos ver como é que vai ser Tomara que dê tudo certo Nessa festa do pijama Só que ela vai dormir no colchão, tá? Ai, filha Para com isso Não tem cama pra ela Vem, Maggie A Kimberly quer ir no rubber board Filha Eu sei quem é ela Eu reconheci Ela é a Kate Lá de Berry Avene E ela é muito famosa Junto com aquele marido dela Paspalho Eles são muito ricos E a gente tem que aproveitar A nossa família tá falindo Então a gente precisa Roubar um pouquinho de dinheiro Você vai entrar no cofre deles, ok? Descubra onde fica o cofre delas Eu acho que tem No maior quarto Acho que a gente tem um quarto bem grande E fica lá Ótimo Você tem que fazer tudo direito, filha Então finja que você É uma criança doce, meiga E roube aquela família ridícula Não, não E eu já posso ir indo? Claro que pode Ah, e outra coisa, tá? É... Dificulte a vida pra essas garotas Eu posso Você vai ser a campeã de balé Não elas, ok? Vou vestir o meu melhor pijama Ótimo Eu vou ficar com inveja Ótima ideia Vamos, agora vamos pra casa A mãe delas vai perceber Que elas são má pessoas E vão acabar perdendo Tudo que tem É assim que eu gosto Você é inteligente Igual a mamãe Crianças, olha o que eu trouxe Eu trouxe um carrinho Cheio de comida Olha essa cama Olha essa cama Olha isso aqui, ó Bota a pena E tem um ventilador Condicionado aqui em cima Viu? Nossa, até eu vou dormir nessa cama Meu Deus, papai Você colocou a cabeça no pilar Foi mal Mamãe, sabe por que eu botei a mão de cama? Por que, filha? Vocês também vão dormir com a gente Ótima ideia Você e o papai vão dormir nesse canto E eu e a maninha A gente vai dormir nesse canto Porque a menina vai dormir aqui, ó Ótimo Falando nisso, ela tá atrasada Kate, foi uma boa ideia trazer essa menina Você disse que ela tá tomando você e as meninas, né? Ai, Felipe A gente tem que fazer com que as nossas filhas Criam amizades aqui também Até porque elas querem ser bailarinas E a menina é filha da dona Quer dizer, da dona não, né? Da professora E eu não quero que isso atrapalhe Quem manda as minhas filhas, ok? A menina Ela vai dormir aqui, tá? Isoladinha Filha, não, não Ela vai dormir perto da gente Não Eu vou então colocá-la aqui perto, ó Tá bom? Tá, filha, obrigada Falando nisso, será que ela vai vir? Até agora não chegou Peraí, tem alguém tocando bastante a campainha Acho que é ela Kimberley, vai lá atender, filha Vai Não, vai, senhora, mamãe Oh, filha, você Papai, vai você Eu? Eu não sei atender porta Ai, Felipe, deixa de ser engraçado Vai logo, vai Mamãe, tem uma proteção transparente aqui em cada cama, viu? Ui E ela me enxerga Isso é ofensa Tô brincando com a sua cara, tá? Pode entrar, pequenininha Onde é que é minha cama? Ah, a Kimberley vai te mostrar, Mari É aqui, ó Qual é o seu nome mesmo, Juju? Júlia Ai, é, Júlia Eu quero a cama separada Ah, cama separada? O que tal você desligar o celular, querida? Não, eu não quero desligar o celular Minha mamãe A minha mãe me deu hoje Agora Ah, tá Eu preparei bastante comida pra você, Júlia Eu gosto de maçã E frutas E essas coisas Não gosto de verdura Verdura não É coisas processadas Ah Desculpa É porque Como é noite do pijama Eu achei que não teria problema A pizza Ah, eu gosto também de ficar de jejum Ah, você não quer comer, então? Não Mas eu fiz com tanto carinho Não Mamãe, se ela não quer, não insiste Ela só vai querer comer mesmo depois Então deixa Eu gosto de comer quando É Quando é a hora certa É a hora certa Eu gosto de comer quando é meia-noite Meia-noite? Então a gente fica acordada até meia-noite Não, eu gosto de comer até Deixa eu lembrar que eu não consigo Muito bem, 5 horas da manhã Ah, você acorda cedinho Ou você quer que a gente fique a noite acordada com você? Ah Tá, uma ótima ideia Eu não Eu não gosto de ficar acordada Então eu vou ficar dormindo enquanto vocês ficam acordadas Que tal? Querida Deixe-me uma boa ideia ficar acordada do ano Eu tô cansada Ah, então papai Dorme E a gente fica virando a noite Que tal, mamãe? Uma ótima ideia Papai O seu cantinho é aqui É aqui? Só que o senhor é uma travesseira É a maninha Tá, aqui, né? Beleza Já vou dormir Que eu estou exausto Ai, tá bom, Felipe É Eu vou dormir também nessa cama perto, né? Eu vou guardar as minhas coisas aqui, então Quando você quiser comer, Julia Você me fala, tá? Eu acho que eu não vou querer comer hoje Amanhã Tá, então vamos ficar juntinhos Eu vou dormir Dormir? Mas você não disse que a gente ia ficar a noite acordada? Foi a sua filha que falou na frente Ah, é verdade É, Kimberly Meu Deus, eu não tô muito bem com essa menina É, Kimberly E Maggie Vamos ficar acordadas? Aham, se que eu sei a senhora Sinceramente, não aguento Acho que eu vou dormir, mamãe Mãe, a gente tem que ficar de olho nessa garota Hum, tá Mas ela disse que vai dormir Então a gente pode fingir que tá dormindo É, crianças Vocês vão ficar acordadas ou vão dormir? Decidam A gente vai ficar dormindo É Eu e a mãe Ah, se vocês vão dormir, eu também vou Mamãe Mamãe, deve estar aqui, ó O canto da senhora é aqui, ó No finzinho Ah, filha Foi, mamãe Eu falei É aqui É aí Tá E você, Júlia Você pode escolher o seu lugar, tá Eu prefiro dormir em algum canto perto do cofre Perto do cofre? Do cofre Por quê? Porque eu quero roubar Eu quero ficar olhando o cofre Não, não precisa O nosso cofre, ele é bem escondido Você não precisa saber onde fica, tá É uma questão de segurança Mas pode deitar na sua cama aí Na minha cama? Não É, aí E de preferência, larga o celular um pouquinho Não Não, vocês não mandem em mim Eu gosto de mexer no celular a hora que eu quiser Tá bom Nossa Eu vou dormir Que garoto chato Não quer isso, Felipe Me ajuda Eu vou largar e vou ficar olhando essas garotas pobres Kimberly, Kimberly Vamos dormir, vamos dormir Vamos fingir, né Isso, isso Nossa, que legal Você está de cabeça pra baixo Eu estou de cabeça pra baixo E você está de cabeça pra baixo Eu mesmo Tá, agora faz silêncio Senão ela nunca vai sair da linha Eu vou aproveitar que esses pobres estão dormindo E vou roubar o cofre Você ouviu, maninha? Eu ouvi Tá, deixa ela Vou ir lá Falha, meu Deus Nossa, ela é muito discreta Vamos lá, segui ela Espera por mim, Kimberly Eu filmei, tá? O que ela falou Ótimo A gente tem provas suficientes Eu já estou anotando tudo que ela está falando Tudo que ela está fazendo E também estou filmando Vale, meu pai Vamos pegar ela no quadro O que você está fazendo aí, mocinha? Eu vim olhar o cofre Por que você veio olhar o cofre, hein? Com esse negócio de explodir É, pra quê? Porque eu quero ver o dinheiro Pra ver se ele está bem Não, ele está ótimo Sai daí, garota Senão eu chamo meus pais Pode chamar Eles não vão acreditar Kimberly, fecha Kimberly Deixa eu pegar todo o dinheiro Peguei Me dá Agora Agora Não, não Não, não, não Você pegou de mim Pegou mesmo, garota E falta de respeito Vou contar pra mamãe 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 A gente tem filmado Ai, meu Deus O que foi, crianças? O que aconteceu, crianças? Por que você está com isso na mão, mocinha? Não, nada Quero ver se o dinheiro está bem Se não está sujo Porque essas pobres devem ter deixado sujo Mamãe Ela estava tentando roubar Ai, não acredito, mocinha Que feio Sua mãe não lhe deu educação, não é? Minha mãe não sabe disso Por favor, não conta É pra ela Hum, tudo bem Mas você nunca mais vai fazer isso na sua vida Tá bom? Olha, roubar é horrível É muito feio E se eu ver você fazendo isso de novo Eu vou contar pra sua mãe Boa coisa Eu vou sair dessa espelanca Ah, meu Deus Que menina mais complicada, crianças Eu acho que eu não vou mais querer que vocês façam balé nessa escola A criança que estuda lá Ou seja, a filha da própria professora Tá dando o mau exemplo pra vocês É, mamãe Acho melhor a gente sair de lá É, é melhor mesmo Pois é, Felipe Foi o que aconteceu Aquela menina tentou roubar o nosso cofre A diretora? Ah, é melhor mesmo falar com ela E dizer que vocês não vão mais participar dessa escola de balé Calma, mamãe Ai, filha, desculpa É que eu fiquei muito nervosa Eu não imaginava que aquela criança fosse capaz de fazer tamanha atrocidade Olá, posso falar ou vai me interromper? É, olá, dona Elisabeth Tudo bem? Sou eu, Kate Quem está aqui é meu marido e as minhas filhas também Quem quer falar, por favor? Pode falar A professora de balé, ela foi presa Porque ela estava tentando roubar outras casas Descobrimos que ela é uma ladra Sério? Sim, só pegou emprego pra ganhar o dinheiro Daí ela começou a roubar Roubar Ah, e a filha, ela vai ser mandada pra um orfanato Meu Deus Coitada daquela criança A jurados vão trazer uma professora Ela é super ótima Ah, ok Então obrigada, tá Elisabeth E, nossa Que triste, né? Espero que esteja tudo bem por aí Tchau Bom, meninas É, provavelmente amanhã seja a apresentação de vocês, tá? Acho que foi mudado o dia, hein? Nossa Mamãe, que história triste Tomara que aquela meninazinha tenha aprendido, né? É, eu acho que ela vai ter que aprender a lição de uma vez por todas Ai, meu Deus, filhas Quanto orgulho Kimberly, você tá perfeita, filha E você também, Maggie, meu amor Lindas, maravilhosas Também só tem a gente, né? Eu sei Mas eu sou boba, né? Eu fico orgulhosa É, elas são muito talentosas Muito prazer, meninas Eu sou a nova professora de vocês Me chamo Sandy Olha Posso falar uma coisa? Nota 10, meninas Vocês são muito talentosas A gente não conhece o nome da Estamolada do papai? Ah, filha Isso é coisa do passado, tá? Eu nunca vi essa Sandy Nem quero ver na minha frente Ah, para, filha Olha que a ajudada tá falando de vocês Nota mil Mil 10 E, ó, não é querendo falar não, viu? De todas as escolas que a gente passou Sem dúvida A de vocês foi a melhor Parabéns, meninas Olha, invista nelas, viu, mãezinha? Porque elas têm muito futuro Obrigada Eu sabia, meninas Muito obrigada por tudo Olha, essa é a Kimberly E a outra é a Maggie Elas são muito lindas Olha, você é a nova professora de vocês E prometo Darei o meu melhor Bom, meninas Agora que vocês já tiraram nota máxima A gente precisa ir no orfanato Por quê? Porque a gente vai visitar a meninazinha A Julia Eu quero saber como é que ela tá Eu fiquei preocupada com ela Ainda quer? Filha A gente tem que se preocupar com as pessoas, tá? Será que é só a mulher que deixa de novo, né? As pessoas podem mudar, Kimberly Eu sei, mas tem gente que não muda Tudo bem Se ela não mudar A gente fez a nossa parte Pronto, meninas A gente chegou Oi, Julia Tudo bem? Oi Eu trouxe um presente pra você A dela Olha É simples, mas é de coração Um ursinho Isso mesmo Um ursinho Gostou? De nada De nada Desculpa Ah, tudo bem Você tá bem? É Sim, eu já vou ser adotada Ah, sério? Ai, que boa notícia Eu tava muito preocupada com você Sabia? Meninas Vamos falar com ela Com a Júlia Oi, Júlia Filha Oi, Júlia Oi, Júlia Você mudou mesmo? Mudou? Mudou Tá bom Então a gente pode ser amiga, né, Kimberly? Se você quiser, Júlia Se ela mudou mesmo Tudo bem Vamos ser amigos Ai, era isso que eu queria Agora vão brincar, meninas Ai, finalmente Deu tudo certo E a gente agora tem um final feliz, não é? Mamãe Eu quero ir pra uma aula de skate depois Porque eu quero testar várias coisas Hum, tá bom Kimberly Se você quiser ir com a gente Júlia tá convidada É, eu não tenho que ela ir brincar agora Porque a minha família vai vir agora mesmo Ah, tá bom Felicidades, tá? Aham Pra vocês também Hum, obrigada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.